Sabia que tem uma emoção secreta na mente da Riley que ainda não foi mostrada? Sério, isso não é mentira. Pra começar, responde pra mim. Por que surgiram 4 novas emoções, no novo Divertidamente, e não 5 de uma vez? Por que ter 5 no primeiro filme e só mais 4 no outro parece meio errado, não acha? E esse assunto vai dar o que falar quando eu te lembrar de quantas malinhas a ansiedade tinha nos braços. Cê lembra? Eram 6 malas ao todo? E como uma emoção não precisa de muita roupa, é bem possível que ela estivesse já levando as malas de todos os colegas. Bom, conhecendo a laranjinha, dessas 6 malas, 2 poderiam ser dela, já que a emoção é toda ansiosa, né? E deve carregar mais coisa do que precisa, sabe? Bem paranoica mesmo. Sendo assim, só dariam ainda 4 malas. Sendo uma mala da inveja, uma pro vergonha, a outra mala pro tédio e a quarta malinha seria justamente dessa nova emoção secreta. Loucura, né? Mas não é só isso não. Uma coisa que me surgiu na cabeça foi que cada emoção principal pode rivalizar com uma emoção nova. Tipo, repara só no pôster do filme, parece que cada emoção base está olhando para uma das novas, como se fosse um inimigo. A tristeza olhando pra inveja, o raiva de olho no vergonha e o rosado olhando de volta pro raiva. A nojinha parece que tá encarando a ansiedade de maneira rude e o medo estaria apavorado, como sempre, com o tédio. Só que a alegria é a única que está olhando pra frente, o que dá a entender que ela estaria olhando pro público com aquele ar de O que que está acontecendo aqui? Mas o que eu acho é que a amarelinha tá na verdade olhando surpresa pra essa quinta emoção secreta, que talvez vá bater de frente com a alegria. Aliás, dá um like nesse vídeo se você acha que essa teoria faz algum sentido. Ou não, pode dar dislike também se você não curtiu. E me fala aqui embaixo o que você não gostou, beleza? Tá, mas qual nova emoção é essa? Você me pergunta. Bom, pra tentar descobrir isso, eu tava olhando o pôster do Divertidamente 2 e eu tive uma ideia meio louca. E se esses novos personagens forem, na verdade, a junção de certas emoções? Tipo assim, lembra quando a alegria e a tristeza mexeram no painel da Riley ao mesmo tempo e acabaram formando uma emoção base que tinha duas cores, amarelo e azul? E se foi assim que os recém-chegados surgiram? Afinal, assim como duas cores misturadas formam uma nova cor, duas emoções misturadas também podem gerar uma nova emoção. Ó, tão vendo essa imagem aí? Foi um esqueminha que eu fiz usando as cores de duas emoções pra ver se elas combinariam com as cores desses carinhas. Começando pela queridinha do pessoal, a ansiedade. Dá pra ver ali que juntando o vermelho do raiva com o amarelo da alegria, eu conseguiria formar esse laranja fogo. Muito parecido com a cor da ansiedade mesmo. Já a inveja, essa cor verde e água, bem clarinha e bonita, que parece uma mistura do azul da tristeza com o verde da nojinho. A cor do tédio parece que vem da mistura das cores da tristeza e do medo. E quando eu misturei as cores do raiva e do medo, deu esse rosa meio fosco que vocês estão vendo. Ele parece um pouco o cor de rosa do ping-bong, quer dizer, do vergonha. E antes de continuar, eu quero saber se você tá curtindo o vídeo. Se sim, escreva aqui embaixo. Divertidamente, dois vai ser muito, pontinho em pontinho. E deixa o corretor completar o restante. Eu simplesmente amo as frases que vocês criam. Ok, agora, para a emoção secreta, eu simplesmente juntei o amarelo da alegria com o verdinho da nojinho. E acabou formando esse amarelo meio esverdeado. Aí, depois de ficar pensando um pouco qual sentimento poderia ter essas exatas cores, eu pensei em duas emoções. A dúvida e a vaidade. A dúvida seria uma emoção que seria que nem o Shakespeare. Aquele carinha com a famosa frase, Ser ou não ser, eis a questão, sabe? Aí, essa personagem faria a Riley se questionar de tudo, o tempo todo. Como querer saber quem ela é, o que ela vai ser quando crescer e até mesmo de qual seria o seu destino. Já que é exatamente nessa fase da vida que começam os nossos maiores questionamentos, né? E se fosse a vaidade, não seria tão diferente. Afinal, a maioria das meninas que chegam na puberdade já querem usar o batom da mãe ou testar novas maquiagens nelas mesmas. E não seria só a maquiagem, não. A vestimenta da Riley também iria mudar. Querendo um dia usar looks mais ousados, com cores vibrantes e chamativas. Aí, no outro, ela ia querer usar uma roupinha mais simples e delicada. Mas que deixasse as outras garotas querendo ser que nem ela. Resumindo tudo, eu super acho que teremos uma quinta emoção que ainda não foi mostrada em lugar nenhum. Muita gente teoriza e, na verdade, torce pra ser o amor. Mas eu chuto que poderia ser ou a dúvida ou a vaidade. Acho que faz sentido essas emoções aparecerem agora, na fase adolescente da menina Riley. E isso seria um plot twist bem louco na história. Mas lembrando que isso tudo é apenas uma teoria, ok? Nada cronquetizado, ainda. E se quiser ficar por dentro de todas as novidades de Divertidamente, e também de outros desenhos que ainda estão por vir, se inscreve aqui no canal e ative o sininho pra não perder nada. Muito obrigada por assistirem. E hasta la vista!